Um homem de 39 anos suspeito de tentativa de furto e de esfaquear um adolescente foi espancado até a morte em Lagoa da Prata. Segundo a Polícia Militar, o homem era foragido da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC. Bem, a APM recebeu informações de que esse homem estava sendo espancado em via pública e estaria gravemente ferido. Porém, quando os militares foram até o local, o homem já estava morto. Ainda durante a ocorrência, um adolescente de 15 anos entrou em contato com a Polícia Militar relatando que mais cedo tinha levado uma facada da vítima. Ele disse que estava na rua quando o suspeito passou carregando um aparelho de TV. O adolescente reconheceu o equipamento como sendo dele. Ainda segundo o adolescente, ele e o suspeito entraram em luta corporal. Populares apareceram e passaram a perseguir e agredir o suspeito da tentativa de furto, que não resistiu aos ferimentos. Os responsáveis pelas agressões fugiram. Já o adolescente foi atendido pelo SAMU e levado para a unidade de pronto atendimento da cidade. A perícia da Polícia Civil também foi acionada. Até o momento, ninguém foi detido.